Olá, galera! Bem-vindos ao Galápagos Responde. Essa semana a gente fez uma enquete com vocês. E aí, rock'n'roll vai bem com o Body Game? Bom, a resposta parece que foi óbvia, porque vocês me mandaram um monte de música, um monte de banda, e eu vou ter que harmonizar essas músicas e bandas com alguns jogos. Vai ser muito divertido. Então, a lista tá imensa. Vambora! Olha, e pra começar a lista de hoje, eu vou com o meu ídolo favorito, realmente, que, por colocar aqui, óbvio, que foi o M.F. Kroc, falou do Bowen Heroes. Cara, Heroes pra mim marcou uma época. Foi uma música, sabe, que jogava pra cima, tem um pique bacana. We can be heroes just for one day. Qualquer um pode ser herói. Não precisa ter capa e espada, ser um super-herói, ou um mago, ou um guerreiro. Qualquer um, se tiver atitude, pode se juntar e ser herói. Pra mim, isso cheira a cooperativo. E eu acho que não tem nada mais atual pra gente trazer do que a gente bancar o herói em Pandemic. Nesse jogo, a gente vai salvar o mundo, a pandemia mundial. Perfeito. We can be heroes just for one day, or two, or three, ou quantos a gente, days a gente quiser. Fantástica dica. Tem um outro aqui também, que falou, deixa eu ver aqui, vou pegar um próximo. Tá, então vamos falar aqui do Emílio Baracal. Emílio Baracal, ele falou aqui uma que é, deixa eu ver, que é... Pain of Salvation, com Beyond the Pale, na verdade é o contrário, que é Beyond the Pale, é a música, né, com Pain of Salvation. Eu gosto muito, na verdade, do Beyond the Pale, do The Mission. Adoro, né, acho que bem legal. Mas essa do Pain of Salvation é uma coisa mais, assim, de luxúria, mais de loucura, mais violenta, mais autodestrutiva, sacou? E eu imagino que é um tema difícil, tá? Mas acho que o único jogo que me veio assim, o único jogo que me veio assim, vários nesse estilo, mas... O jogo que seria perfeito, na verdade, pra essa questão meio da loucura da mente, sabe? Das pessoas ficarem fora de si, eu acho que seria o Elty Horror. Elty Horror é isso que ele faz. E, se você assistiu o nosso programa dos mitos do Cthulhu, se você não assistiu, vai lá e assiste. Elty Horror, as máscaras do Nieratotep. Porque aí sim, aí sim tu vai ficar realmente deprimido, não deprimido, mas vai ficar louco de vez. Então fica a dica aí pro Beyond the Pale. Uma ótima, ótima sacada. Vamos pro próximo, porque a gente vai correr aqui, tá? Olha, essa aí eu vou ter que fazer, que é o chefinho. Meu patrão botou aqui, cara. Eu vou ter que fazer, não tem jeito. The Bright Lights do Weekend. Na verdade, deve ser The Blinding Lights do Weekend. Né? Deve ser isso. Cara, o Weekend, eu adoro o Weekend. Ele tem uma coisa meio assim, meio... Pop, ritmo and blues, meio... Dance, uma batida, sabe? Meio disco. Eu adoro isso. E uma sacada fantástica que me lembra muito, assim, anos 80, sacou? Uma parada assim. Mas é atual, mas é moderno. E o Abel, né? Ele é maravilhoso. E, olha só. Isso aqui é a cara dos anos 80 pra mim, sacou? Isso aqui pra mim tem ritmo and blues. Isso aqui tem batida, tem beat, tem dança, tem pista. Olha essas cores, cara. E em sintonia é isso. É um jogo onde você vai tentar com a sua galera se divertir ali, né? Tentar achar, não, isso aí, tabuto pra cá, tabuto pra lá, vamos voltar. É isso, cara, que a música me passa. Uma diversão, meio retrô, meio disco, com muita batida, animada. É isso aqui, sintonia, a boa sacada. Aí, chefinho, viu? Ficou legal. Vamos pegar um outro aqui? Eu vou pegar agora um próximo, vai ser... Cara, Queen. Queen. Quem foi que falou Queen aqui foi o Jean Ferreira. E teve outro aqui também, que foi o Pedro. Pedro Rabin. Falou boemia rapzodia. Ó, cara. Pra mim, Queen não tem como não ser uma ópera rock. Sabe? Uma coisa meio... Faz... Não sabe? Uma coisa assim, espacial. Alguma coisa, né? Que seja épica. E aí, cara? Bom, vou pegar aqui. Que é épico. É isso. Duna. Duna é épico pra caramba. É espacial, sabe? É tenso. É infinito. É uma ópera rock. E... Eu acho que o cenário vai funcionar muito bem. Ó, tem também o Twilight Imperial, mas a caixa é muito grande. Eu não trouxe pra cá, mas... Isso aqui, sim. É uma... Sabe aquelas sagas épicas que vão ficar pra sempre? É isso aqui. É o som de Queen. Mais épico ainda. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima aqui, que... Monteiro M. Felipe falou... Arabella. Arctic Monkeys. Adoro Arctic Monkeys. Agora, Arabella, vocês não imaginam... Deixa eu ver. Tá aqui. Arabella, vocês não imaginam que é uma coisa assim... A personagem de Arabella lá vive com a cabeça dos anos 70. Ela tem uma personalidade forte. Sempre que eu tento visualizar, Arabella, e pelo som do Arctic Monkeys nessa música, imagino uma coisa mais assim... Underground, sabe? Alguma coisa mais urbana. Alguma coisa mais... Opa! Vampiresca. Vendetta. Vendetta. Acho que Arabella seria o quê? Uma malcaviana? Tolhadora? Não sei. Fala aqui nos comentários o que você acha que ela poderia ser, porque é um personagem forte, né? É uma... E a música traz um pouco disso, né? Essa coisa meio batida, meio industrial. Que eu acho que é a cara do vampiro à máscara. Vendetta é isso, tá? É um jogo de cartas. Às vezes você tem que lutar pelo seu clã, conquistar, morder novas vítimas, conseguir sangue, combina com o Arctic Monkeys, de qualquer forma, é o som que eu acho que vai muito bem com isso, tá? E aí, vamos pra próxima. Eu tenho... Bote e botelha. Mr. Big. Cara, Mr. Big, cadê essa caixa do Mr. Big? Eu tenho isso aqui. Ah, eu vou pegar ali em cima, peraí. Aí, trouxe pra cá já, botei aqui do meu lado, porque... Mr. Big é uma banda, assim, dos anos 80, acho que anos 80, é. O que passou? Isso é aquela época que os roqueiros usavam cabelos com laqueia, assim, tal, né? Mas era muito legal. O som deles é um rock meio romântico, mas era um hard rock na época. Mas o que vocês vão lembrar, que eu uso aí como referência pra hoje, é... Ooh, baby, it's a wide world. E o que que tem de mais um wide world do Geary Nature? Wolfgang Krabbe e Michael Kisling, tentando a natureza selvagem, e tentando reconquistar o seu espaço num jogo com pecinhas de dominó lindíssimo. É isso aqui, essa é a dica. Ooh, baby, baby, it's a wide world. É isso, cara. E eu adoro Mr. Big, tá? Todas as músicas são bacanas, e essa aí em especial. Vamos pra próxima. Eu tenho aqui... Cara, The Bard's Song, In The Forest. Isso foi o Cristiano DLCMJ. Cristiano, muito legal a sua dica, cara. Porque The Bard's Song teve o In The Forest e teve o The Hobbit. Foram duas a que mais fez sucesso foi o In The Forest. E é... Como é? A banda é The Guardian. Eu até escrevi, me lembrou aqui o nome deles. A banda... É aqui é o Blind. O que é Blind. The Blind Guardians. E esse, na verdade, a inspiração do Tolkien tá imensa, né? Porque, pô, The Hobbit, In The Forest e tal. Mas, na verdade, ele foi inspirado num videogame de 85, que é The Bard's Song, se eu não me engano. Não, The Bard's Tale. Tá? E é muito legal realmente. E aí, é óbvio que eu vou trazer. Vocês estavam esperando o quê? Cara, foi inspirado por isso aqui, sacou? Jornadas na Terra-média. Tem a Caixa Básica, que são as expansões. Tem a de Mória, os Caminhos Obscuros, tá? E aqui, o Propagação da Guerra. Que são os... Cara, é o cenário do bardo que você precisa colocar. Tá? Essa música combina muito bem com qualquer coisa do Tolkien. A Luz Milena ali, ó. Mas, fica a dica. Valeu, Cristiano. Muito legal. Eu tenho agora uma outra, que é da Maísa Gontijo. Falou, The Kids Aren't Alright, Offspring. Tá. Cara, eu adoro Offspring. Adoro Offspring. E é aquela coisa, sabe, bem pop punk, né? Eles são de 84, cara. Então, eu acho que eles viveram isso muito bem. E essa música, The Kids Aren't Alright, ela fala sobre uma galera, assim, Como é difícil você crescer numa vizinhança conturbada, sacou? E todos os seus amigos ali são... Que vizinhança... Menos conturbada ou mais conturbada do que a orla exterior. Fui longe demais? Não, né? Acho que é isso, cara. Isso aqui é uma vizinhança conturbada pra caramba. Imagina crescer aqui como mercenário, como contrabandista, como caçador de recompensas. Você tá reclamando de seus amigos? Aqui. Isso aqui é uma vizinhança esquisita. E a gente vai ter que fazer isso pra ganhar a vida. Então, fica a dica. A orla exterior... Consegui falar do jogo Star Wars aqui. Fui longe, mas valeu a pena demais. Valeu. Essa foi a da Maísa. Obrigado, Maísa. Vamos pro próximo aqui. Clube do Botão falou admirável chip novo. Cara, finalmente, Rocking Nacional, né? Finalmente, né? A Dior é o Rocking Mundo da Peach. E essa ideia dessa música, na verdade, é que ela traz uma... Ela descobriu que é uma robô, sabe? Que é controlada, que tem um chip que foi programada, tá? Que tá sendo controlada, que não tem vida própria, tá? Então, imagina uma coisa, Peach. Uma coisa mais utópica, tá? Onde também tá nessa coisa de ficção, mas, ao mesmo tempo, você vai poder construir a sua utopia em Race for the Galaxy. Cada um de nós vai poder construir, então, o seu império, a sua... O que você achar de um dos planetas, o que você quiser produzir, você vai construir, realmente, tá? A sua nação, o seu planeta. Isso é fantástico, tá? É a cara demais da música e do sentimento de tentar reconstruir, de não aceitar ser programado e fazer a sua própria utopia. Race for the Galaxy, excelente dica. Vamos lá, pra próxima. E deixei-me das maiores bandas de rock e roll pro final. Segundo aqui, o Derson PB, Led Zeppelin. Eu amo Led Zeppelin, eu acho genial. E eles têm um som. No início, um dos pais do heavy metal, eles misturavam um pouco, assim, de música folclórica celta. Tinha uma coisa meio fantasia, meio medieval, né? No rock deles, mais pesado, e o vocal. E eu acho que isso tinha tudo a ver com heróis de Gloomhaven, tipo as presas do leão. Eu acho que funciona muito bem, cara, porque ele te dá aquela energia, sabe, de Vambora, vamos nessa, vamos entrar na masmorra, vamos, né, lutar pela glória, pela honra, por tesouros. E é isso que Gloomhaven nos faz nas presas do leão. E eu vou fazer uma média agora com a galera do Led Zeppelin, que Gloomhaven, o jogo número um do mundo, com o Led Zeppelin, a banda de rock e roll número um do mundo. Olha que legal. Mas, se você ainda não é dessa geração do heavy metal, do tal, do power metal, tem Led Zeppelin pra você também. Aqui, ó, em Ragnarok, se lembra do tema do Thor? Ah, é isso, cara. E aqui, no Splendor da Marvel, a gente vai colecionar as pedras, as gemas, as pedras do infinito e tal, com todos os heróis, todos os Vingadores. É maravilhoso na mesa. E eu acho que prova pra gente que Led Zeppelin continua super, super atual. Fantástico, né? Bom, e vou ficando por aqui. Hoje, galera, não vou conseguir. Tem muita gente ainda que eu não vou conseguir responder agora, tá? Desculpa, muito obrigado por mandarem as dicas pra gente. E continue mandando, tá? Participe das próximas enquestas, das nossas redes sociais aqui. E a gente vai também respondendo. Se a galera que a gente não respondeu ainda, também aqui nas nossas redes sociais e aqui nos comentários, tá? Se curtiu, dá um like nesse vídeo e manda ele pra aquele seu amigo rock'n'roll. Vou ficando por aqui. Eu sou o Jack. Até a próxima. Tchau, tchau.